Ai quem me dera se eu pudesse te perder na minha paixão Faria tudo que tu mereces e te daria o meu coração Mas o destino tão traiçoeiro ao me fazer esta ingratidão Levou o meu amor primeiro e me deixou na triste solidão Vem, 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 me dá um pouco da tua sorte Não, 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 no amor não existe forte Vem, 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 me dá um pouco da tua sorte Não, 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 no amor não existe forte Não, 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 não... Ai quem me dera se eu pudesse te prender na minha paixão Faria tudo que tu mereces e te daria o meu coração Mas o destino tão traiçoeiro ao me fazer essa ingratidão Levou o meu amor primeiro e me deixou na triste solidão Vem, 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 me dá um pouco da tua sorte Não, 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 no amor não existe forte Vem, 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 me dá um pouco da tua sorte Não, 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 no amor não existe forte